Histórias de vida diferentes, mas o objetivo é o mesmo, se tornar profissional com graduação em ensino superior. A Unopar trouxe uma nova proposta para Andradas, possibilita o acesso àqueles que antes não tinham condições de estudar. E entre os alunos que frequentam a sala de aula, encontramos a Rosilene, uma pessoa que não desiste de seus sonhos. A Rosilene, mesmo estudando apenas até o terceiro ano do ensino fundamental na infância, não desistiu e vai se tornar uma assistente social. Ela conciliou trabalho e família para chegar até aqui. A Rosilene veio para nós para fazer a graduação em assistente social, que nós chamamos de serviço social. E fizemos a matrícula dela, decorreram o tempo que precisamos do histórico do ensino médio dela. E nós não tínhamos, quando chegou em nossas mãos, faltava alguma disciplina. E com isso, a Rosilene perdeu tudo o que ela fez. Por quê? Como ela não concluiu totalmente o ensino médio, ela não poderia estar fazendo uma graduação. E com isso explicamos para ela e ela correu atrás para poder obter o ensino médio. E lá, então, eu fui eliminando as matérias do ensino fundamental e o ensino médio. Mas antes disso, eu já tinha vindo aqui me matricular, só que faltava uma matéria para mim passar e eu não consegui passar naquela matéria. Então, eu tive que arrumar uma professora particular, ir estudar a matéria, que era a matemática. Então, eu fiz mais seis meses de matéria, dessa matéria, para mim poder adquirir, então, as notas que eram necessárias. Então, eu consegui. E aí, foi me dado o certificado do ensino fundamental e o ensino médio. E aí, voltei na UNOPAR e me matriculei de novo. Foi lá, enfrentou o SESEC, passou na primeira prova, reprovou em uma, fez de novo, esperou dar o tempo. Dali um ano, ela voltou para nós, fez vestibular tudo de novo. E nós estamos praticamente há um ano e meio para ela terminar. Então, é um exemplo que daqui a um ano e meio, ela vai ser graduada em assistente social. Ela vai poder trabalhar nessa área. Muita dificuldade, porque tudo que você vai fazer hoje é a base de internet, né? Então, você não tem como se estabelecer no mundo que nós vivemos hoje, sem uma faculdade, sem estudo, né? Assim como Rosilene, outras pessoas podem ser persistentes e buscar um ensino superior. A coordenadora Juliana sente orgulho de ver como os alunos evoluem após os estudos. Hoje em dia, a faculdade se torna um pouco mais fácil para nós. Não porque eu trabalho na UNOPAR, mas porque a UNOPAR em Andradas também facilita muito. O preço é bem acessível. Antigamente, a faculdade para elas era mais difícil. Ela é um orgulho para mim. Eu sempre gosto de olhar os meus alunos, por quê? Ver como eles entraram aqui e como eles estão saindo. Eu sempre brinco. O meu aluno que entrou aqui, quatro anos depois, dependendo da graduação, ele não sai igual. Eu vejo o aluno entrar aqui nervoso, diferente. Eles saem daqui mais confiantes, com conhecimento. Tem pessoas que, sabe, que é um orgulho porque não sabia nem mexer no computador. Hoje, eu vejo elas dando palestra, sendo professora. Então, foi graças ao esforço dela, a toda a equipe da UNOPAR de Andradas. Foi todo um exemplo que eles estão dando. Se você tem vontade de estudar, se profissionalizar, então, não perca tempo. A UNOPAR está pronta para te receber. E quem tem dúvidas sobre a educação à distância, pode fazer uma visita à instituição. Ela tem a modalidade semipresencial, que é a mais conhecida, que você vem ao polo uma vez por semana. No caso da Rosa, ela vem aqui toda terça-feira à noite. Então, toda terça ela vem para assistir uma aula com um professor direto de Londrina, ao vivo. Ele é pós-graduado, mestrado. E dentro da sala de aula fica um professor, que nós chamamos de tutor, que é pós-graduado na área. Então, ela vai fazer essa aula, vai ter acompanhamento em casa, que ela também tem uma área para fazer. Faz trabalhos, responde avaliações e tem prova presencial. Temos uma modalidade 100% online, que é o diferenciado. Você não precisa vir ao polo assistir a teleaula uma vez por semana. Você faz tudo à sua casa. Mas tem todo o apoio do polo de Andradas. E também temos agora a novidade de segunda licenciatura. O que é a segunda licenciatura? Se você já tem alguma licenciatura, por exemplo, você é formada em pedagogia, licenciada em pedagogia. Você pode fazer uma outra licenciatura em um ano e meio. Então, vamos supor, eu tenho pedagogia, posso fazer letras em um ano e meio. Acredito que você aprende mais, porque você busca mais. E eu gosto muito de pesquisar e eu vejo que o mercado pede pessoas assim. Antigamente ele não dava muito valor numa pessoa que fazia EAD. Hoje ele dá. Por quê? O que os alunos EAD estão trazendo para o mercado? Nós temos disciplina. Por quê? O aluno EAD tem que ter disciplina. Estudar sozinho, disciplina com horário, disciplina para entrega. Nós temos disciplina, nós corremos atrás. Porque nós temos que ir mais atrás. Então, no mercado de trabalho, isso está fazendo a diferença. Juliana deixa um recado importante. Dá tempo de começar a estudar ainda neste ano. Com o vestibular agora dia 27 de agosto, no domingo, às 10 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site da Unopar, www.unoparead.com.br, ou aqui no Polo de Andradas, no telefone 353731-4002 ou 353731-4494. Todos os cursos. A Unopar tem mais de 25 cursos. Pode ver no site da Unopar, no Facebook da Unopar ou entrar em contato com o Polo. kommen todos os vinceis. Amém. Amém. Amém.